E aí pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Noé Manoronha e eu estou começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar um vlog e eu estou no lugar da minha mãe, então eu preciso gravar o vlog. Bem entendido, né pessoal? Ah, eu tô aí! Estamos indo passar lá na casa do meu primo e da minha prima, estará indo conosco lá em Pozalegre também. Né, pai? E eu vou gravar tudo pra vocês em um vlog daqui de São Gonçalo, na Pozalegre, a cidade linda, maravilhosa. Né, pai? É, mas minha mulher tem que estar aqui na frente. Não, 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 não. Tem que gravar, que bonito. Ah, obrigada, pai Jesus. Passando perto da construção do nosso novo templo, olha, que chique. Estamos chegando aqui na casa do Abima, é o dia o seu cimento com a sosta, estamos pegando ele pra ir. Olha, é ele. Bora, bora. Eu não vou. Eu sou louco, Bi. Não, não vai não, você tá dirigindo nós aí, ui. Não, não vai lá. Não, Bi, não, pai. Ai, meu Deus. Mostra o seu talento. E ai, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.